Caríssimos clubes europeus, tenho boas novas, apresento-lhes um grande e promissor jogador brasileiro. Como sei que gostam muito de jogadores brasileiros, apresento-lhes dois pontos, Roger Guedes. É um grande jogador promissor, habilidoso e calvo. Aproveito o momento para também mostrar-lhes Renato Augusto, também jogador do Corinthians. Segue anexo. É sério, esse moleque é safado. Fala galera, tudo bem com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje é dia de secar o Corinthians, mais uma vez. É cara, nunca é dia ruim quando é dia de secar o Corinthians, sempre é muito bom, né mano? Vocês gostam pra caramba que eu faço isso. Então, bora pra mais um vídeo aí. Lembrando, estamos com a marca aí de chegarmos a 30 mil inscritos e eu conto muito com a sua ajuda, hein cara? Conto com você, meu irmão. Você vem aqui todos os vídeos do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos e do Flamengo. Assiste em todos os vídeos. Mas na hora de se inscrever, não assiste, né? Na hora de assistir é um leão, na hora de se inscrever é um gatinho. Ah, se inscreve no canal, cara. Me ajuda a chegar a essa marca de 30 mil inscritos. Estamos muito perto, então me ajude aí. E se você já é inscrito também, compartilha o vídeo pra que mais pessoas possam chegar ao canal. E se inscrever aqui também, beleza? Então galera, hoje teremos o Corinthians e o Mirassol. Não estou confiando no Mirassol, porque o Corinthians vem jogando bem. Arrumou o time, certamente arrumou agora. Depois desse empate com o Palmeiras em 2x2, onde o Corinthians foi melhor, merecia a vitória. Mas eu vou torcer pelo Mirassol, cara. Eu acho que vai ser 3x1 pro Corinthians, mas eu vou torcer pelo Mirassol, hein? Por isso, vamos começar o vídeo da melhor maneira possível, né? Vamos lá! Mirassol é Mirassol. Vamos Mirassol. É assim que vamos hoje, hein? Vamos, Mirassol! Vamos, Mirassol! Começou o jogo! Bora, Mirassol! Pega o Calvo. Que isso, mano? O que o Calvo tá fazendo aí? O Calvo tá jogando muito, né? Depois que o Lázaro assumiu o Corinthians. Boa! Vamos, Mirassol! Vamos, Mirassol! Olha o Mirassol atacando! Que isso, irmão! Nossa, vai! Chuto! Ai, caramba! Subasa! Quase que saiu o gol do... Ai, Mirassol! Quase que saiu o gol do Mirassol, irmão! Olha o Calvo aí, ó! Mano, vocês têm que marcar esse cara. Esse cara não pode tocar na bola. Nato Augusto não pode tocar. Tá, pera! Boa! Boa, muralha! Boa, Yuri! É isso que eu espero de você, Yuri! Você tem que fazer esses movimentos. Chutar a bola pra fora, isolar a bola, cruzar errado, tocar errado. Esses são os seus fundamentos principais pra ser um ídolo do Corinthians. Oh, meu pai! Não, 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 não! É isso aí, Calvo! É isso aí! Vamos, Negueba! Falou, Negueba! Meu pai! Ah, vamos, Negueba! Ah, Negueba! Que isso? Meu pai, Neguinho! Marca o Renato Augusto, pelo amor de Deus! Ah, não! Eu não estou suportando mais! É esse cara de novo, mano! Que cara chato, irmão! Que cara chato! Que maluco chato, mano! Oh, na moral, que cara chato, mano! Oh, meu! Você não vai parar de fazer gol mais, não? Ah, o Renato Augusto também acha uns passes. O Yuri domina, ajeitando já pro Roger Guedes. Ainda imitou o Pomba ali. Depois que ele começou a imitar um Pomba aí, ele começou a fazer vários gols, né? Nunca vi um Pomba Calvo também. É o primeiro, é a espécie rara aí. Um Pomba Calvo. Agora o Mirasol! Ah, meu irmão! Esse cara também é outro. Roger Guedes, Yuri Alberto, Renato Augusto, Cássio e Fagner podiam dar uma mão e já ir embora do Corinthians. Já passou já, cara, a fase de vocês no Corinthians. Olha, que fase de tal Cássio também. Olha, milagre, hein? Renato Augusto serrar um passo. Vamos, Camilo! Um chute! Caramba, irmão! O Mirasol tá conseguindo. Vamos chegar, vamos chegar. Sem medo, Mirasol, sem medo. Isso, Rony! Toca a bola! Toca a bola embaixo! Era embaixo! Era embaixo, sozinho, né, Guébua? Caramba, mano. Todas as jogadas aéreas do Corinthians, ou quase todas, são em cima do Gil, meu. Boa! Vamos, Camilo! Caraca, ele encaixou essa bola, irmão. Que isso? Tá em grande fase, esse maluco. Eu não sei, não, mano, se o Cássio na próxima convocação, que eu também não sei quando que é e não vai. Olha o espaço, tá deixando Renato Augusto, não pode. Renato Augusto prendeu. Perna direita! Mano, já é difícil marcando ele, imagina se deixando o espaço que ele quer. Ave Maria! Se esse aí é o Muralha, imagina quem não é o Muralha, né? Ele joga muito, né, mano? Joga muito, mas o Muralha não dá pra entender porque ele tá todo no canto direito, né? O Renato Augusto já joga muito, aí deixa o canto todo aberto pra ele bater. Complicado, hein, mano? Mais um golaço dele. E cada vez fica mais lítido, né, mano? Que ele merecia ter ido pra Copa. Ó, ó o Renato de novo. Deixa espaço pro Renato mesmo, ó. Ele faz o que ele quer. Isso, Yuri. Yuri escorregou, mano. Nossa. Ah, irmão. Aí é embaçado, né? Sai, Yuri. Nossa, ainda bem que ele não tocou no Renato, hein? Se ele olha pro Renato, ele tinha tocado certinho pro Renato fazer o gol, mano. Ainda bem que ele não viu. Olha o Muralha, ó. Esse é o Muralha, hein? Sai. Boa Muralha. Grande Muralha, hein? Bora mirar só o... Um deslamento. Ô, louco, foi o pênalti. Boa, Juiz. Ele marcou. Ufa. Foi o pênalti, Cássio. Nem vem com essa. Dá uma amarela pro Cássio também. Deu um soco na cara do zagueiro. Que isso, irmão. Cássio, não é MMA, não, cara. É maluco. Foi pênalti. Claramente foi pênalti. Olha aí. Pênalti. Socou a cara do maluco. Camilo tá mais nervoso que tudo, irmão. Vamos, Camilo. Camilo! Não é possível, mano. Olha a cara dele. Ele fica mó sem graça, mano. Sabe aquelas crianças, quando vão no aniversário delas, e elas não sabem como comemorar uma hora a vez quando estão cantando? É o Cássio. Cantou o pênalti e não sabia o que fazer, mano. Muito engraçado, Cássio. Tá maluco, mano. Ó, os caras erraram o passe ainda. Ó, mó sem graça, o Cássio, mano. Ai, meu Deus. A torcida foi uma loucura, mano. Parece que ele fez um gol. Ele é muito... Olha, ele agradeceu. Ele é muito bom em pênalti, né? O louco empurra... Ah, mano. Ó, o carro tá sozinho. Ai, rapaz. O que que é pior, mano? Acabou de catar um perna, ele faz um gol na sequência. Nossa, que passe do Juliano, hein? Jogou muito o Juliano hoje, hein? O cara se preocupa em empurrar o Yuri. E não tá nem aí pra onde vai a bola também, né? É, parece que o esquema do Corinthians foi achado, né? Com o Juliano aí no meio. Mano, esse cara também já tá enchendo um saco. Muralha também, viu? Como é que o cara desse é Muralha? Muralha, se o apelido dele é Muralha ou o Roger Guedes devia se chamar Cabelo. Ô, é sério, mano. Esse moleque é safado, mano. Não faz sentido o apelido desse goleiro ser Muralha. Vamos! Ah, que porcaria de chute, irmão. Ainda cai no pé do Renato Augusto. Ó o Roger Guedes correndo. Sai, Yuri. Sai, Yuri. Sai. Caraca, olha o gol que ele perdeu. Caraca, olha o gol que ele perdeu. Era pra ele ir com o pé esquerdo mesmo. Bora, Mirasol. Ô, louco. Ó, o Fernandinho. Ô, louco, meteu rolo no Gil. Vai levando o Fernandinho, vai levando o Zé Roberto. Faça, a bola vai pra linha de fundo. Falou que faz uma jogadaça pro outro que tá desse jeito. Vamos! Nossa, irmão. O nome de vocês deveria ser Miralua hoje. Vocês só miraram a bola na lua, irmão. De dia pode ser Miralua só mesmo, porque vocês devem chutar a bola só no sol. Porque não é possível, irmão. Olha o tamanho desse gol. Gol tem mais de 5 metros. E o cara consegue errar ainda. Acertar o gol é uma coisa. Agora acho que tá desse jeito. Bora, Mirasol. Partiu. Ah, não vai ser gol hoje, não. Errar o pênalti. A bola na trave. Veio o cara que erra gol debaixo da trave. Ô, louco. A bike... Ah, que isso? A bike hoje em dia é só o Rony, irmão. Olha o Adson. Caraca, que batida do Adson, hein. E o Adson que jogou no Real Madrid, né, mano? Mostraram agora no intervalo também. Não fazia ideia disso. E aí, fim de jogo, galera. Corinthians 3x0, mano. Dois gols do Calvo. Gol do Renato Augusto. Gol lá do Renato Augusto. Cássio pegou o pênalti. Tem coisa melhor ainda pra vocês. Sei que se que não fosse o quê? No Palmeiras também? Só se fosse, né? A única coisa pra melhorar ainda o dia de vocês seria isso. Sei que vocês estavam esperando esse vídeo. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Muito obrigado a todos que vêm se inscrevendo no canal. Um grande abraço. E fui. Tchau, tchau.